A CIDADE NO BRASIL Nós fizemos o comprometimento de os parlamentares que trabalham com o arquivamento da PEC 215, nós vamos fazer um ato aqui e vamos queimar a PEC 215 aqui na POSSE. Faremos isso, nós faremos isso, nós faremos isso, porque regimentalmente, na lei da Câmara, ela tem que ir para o arquivamento. Indo para o arquivamento, nós traremos essa PEC aqui e queimaremos um ato simbólico com todas as nações indígenas. A CIDADE NO BRASIL 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 Quem vai, quem vai, quem vai, quem vai! Quem vai, quem vai, quem vai!